Música 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 Cadinha vem no rebolado Do jeito que nós gosta Então faz o rebolado Do jeito que nós gosta É mais uma do RD Do jeito que você gosta É mais uma do RD Do jeito que você gosta Faz a posição Olha aqui pra tropa Vim no rabidão Do jeito que a tropa gosta Então moça 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 A rabida gostosa vai Moça 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 O bundão Lom do Meio Tá novinha Tu é gostosa Linda e maravilhosa Então tem esse rabidão Do jeito que você gosta Moça 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 Rebolando Vai gostar Se é o primo de KDM Chamando pro roça Música Música O primo de KDM Não toma Vai MTS no MIT Vamos que vamos Pode chegar pra cá Que vai começar o bailão Vai MTS no MIT Essas malandra Assanhadinha Que só que é vral Só que é vral 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 Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Assanhadinha Que só que é vral 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 Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Vamos que vamos Pode chegar pra cá Que vai começar o bailão Vai MTS no MIT Hoje tu só veio na intenção de vral Hein mulher Essas malandra Assanhadinha Que só que é vral Só que é vral Só que é vral 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 Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Assanhadinha Que só que é vral Só que é vral Só que é vral Vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui E aí Didi Fica doidinha Fica doidinha Fica rabetuda Fica rabetuda Fica rabetuda Menina louca Vou chamar Nossa amiga Concentra E sombra Concentra E sombra Concentra 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 Esse hit É chiclete Naturalmente vai ficar Sentou 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 E seguir Conibagá Sentou 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 E seguir Conibagá Sentou Sentou E seguir Conibagá O nosso bonde é assim, a gente vê que aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, a ficar e é boa A descer, a subir, a ficar e é boa Os caras são de peixe, uau, lúdios Menina louca, vou chamar nossa amiga Concentra, e solta, centra, 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 centra O nosso bonde é assim, a gente vê que aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, a ficar e é bom A descer, a subir, a ficar e é bom Os coração de peixe é útil O carnaval já chegou e esse ano vai ser daquele modelo MTS no beat e o bonde do gato preto, esquece Vai MTS no beat E dentro de um hotel barato com o quarto espelhado Pra um lado em cima de mim ela faz coisas absurdas Chama sua amiga, puta, sua amiga, puta, sua amiga, puta Chama sua amiga, puta, sua amiga, puta, sua amiga, puta Pra fazer coligação, sei que você é maluca Pra fazer coligação, essa piranha é maluquitão Chama sua amiga, puta, sua amiga, puta, sua amiga, puta, sua amiga, puta É tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta 10 700 por minuto e o vovô gosta de socar 10 setecentas por minuto E o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca E dentro de um hotel barato Com o quarto espelhado Pro lado e cima de mim Ela faz coisas absurdas Chama sua amiga puta Chama sua amiga puta Pra fazer coligação Sei que você é maluca Pra fazer coligação Essa piranha é maluquitão Chama sua amiga puta Chama sua amiga puta É tudo puta 1 700 por minuto E o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca 10 setecentas por minuto 10 setecentas por minuto É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Toque, toque, DJ Toque, me saindo da colada Toque, camoça Toque, caminho, camada